Alô galera, vou fazer agora um tour galera, vou gravar um pouquinho para vocês verem aqui, passando pelo centro da cidade de Feira de Santana, presidente Getúlio Vargas, opa desculpa, presidente Dutra até a Matriz, até a Praça da Matriz, e chegando para que vocês possam notar um pouquinho, observar um pouquinho do centro dessa cidade, as avenidas, largas, confortáveis, bastante confortáveis para se dirigir, entendeu? Então, para que vocês tenham um pouquinho de noção aqui da cidade de Feira de Santana. Vamos comigo aqui, pega uma carona aqui comigo, e vamos andar um pouquinho aqui, cortando aqui o centro de Feira de Santana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí galera, passeando um pouco no centro de Feira de Santana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí, galera, aqui é o centro de Feira de Santana. Estamos passando aqui por esse símbolo aqui do centro. Tchau. Vamos entrar aqui, galera, na Praça da Matriz. Como vocês podem notar, aqui é a Praça da Matriz. Vamos andar um pouquinho aqui pelo centro de Feira de Santana. Tchau. Tchau. E aí, galera, aqui é o centro de Feira de Santana. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Galera, saindo da Conselheiro Franco, estamos entrando agora na Getúlio Vargas, que é o centro também de Feira de Santana. É isso aí, galera, estamos mostrando para vocês aqui o centro da cidade. Então, vamos lá. Vamos ver, galera, vamos encerrar esse vídeo aqui, nós vamos ver, vamos gravar próximos vídeos, mais vídeos para vocês aqui, tá bom? Valeu, um abraço, tchau.